Fala, combatente! E aí, Carol? Tô aqui com o Hoover da Fronteira, da Loja Fronteira Artigos Militares, a loja mais bisurada do universo de artigos militares aqui na cidade de Boa Vista, meu parceirão. E a gente vai mostrar o kit que a gente vai mandar pros guerreiros que foram aprovados nas primeiras colocadas do Elite 1000 no concurso da SP-7. Kit tá bisurado ou não tá, Hoover? Ô, Thiagão, kit aí bisurado, né? A gente montou um material de excelente qualidade, materiais básicos aí, super interessantes, pros primeiros colocados aí do concurso da SP-7, alunos do Elite 1000, onde tudo começa. Onde tudo começa. Ó, muita coisa aqui, muito material. Vamos começar pela parada que, ó, se eu fosse aluno e ganhasse isso aqui, cara, eu ia pagar a flexão até os meus braços caírem, porque, pelo amor de Deus, né? Começando aqui pelos kits de campo, né? Se você não sabe, quando você vai pro campo, lá, pras atividades de campo, você tem que levar os kits, né? E normalmente a gente monta, né, Hoover? Sim, sim. É, os nossos kits aqui, a gente tem uma loja muito tradicional em relação à montagem de kits. Nós fazemos sempre showbiz para curso, né? Guerra na Selva, pessoal do paraquedista também, igual o Thiagão aqui. Então, a gente montou aqui um kit bisurado, bem básico, assim, com todos os itens essenciais pro camarada ingressar aí na carreira das Forças Armadas. É isso aí. Então, por exemplo, ó, a ideia do kit que a gente vai mandar pra vocês é que, ao longo do tempo, você vai melhorando o seu kit. Então, ao longo do tempo, você vai colocando novos materiais, tá? O kit é algo que você vai usar durante toda a sua carreira, na verdade, tá? Inclusive, depois de se formar, como o Hoover falou, pra fazer cursos operacionais, pra participar de aprontos operacionais, tá? Então, aqui, ó, kits completos aqui. Então, a gente tem o kit de manutenção do coturno, né? Depois disso, e todos eles, cada um deles vai no seu potinho individual, né? Kit manutenção do armamento, bisurado, né, Hoover? Com certeza. Já com a chavinha aqui. Isso aí é pra vida toda, né? Pra vida toda. Kit higiene, bisurado, né, aqui pra você. Kit sobrevivência, já todo montadinho aqui pra você, ó. Já vai com canivete, bisurado aqui, né? O que mais? Tem aqui o kit primeiro socorro também, né? Isso aqui é importantíssimo. Todo esse material aqui é um material realmente de suma importância pro militar. Kit anotação, né, o camarada fazer seus mementos aí, né? Anotar aí seu dia a dia. Todos os materiais aqui num pote super adequado, resistente. É uma coisa realmente que vai pra vida toda, como o Thiago falou. Até sair coronel aí, vai estar utilizando kit em operações, em cursos, em diversas áreas aí. É pra você que não sabe, né, dessa forma aqui, né? Você vai colocar o seu material no kit, ó. Ó, tá vendo? E aí você fecha com a tampinha aqui e você leva pra o campo, tá? Todo impermeabilizado já, já fica no padrão pra você levar pro terreno. Então, ó, além dos kits, temos outros materiais que a gente vai mandar aqui pro pessoal. Então, saquinho, ó, bisurado, né, pro guerreiro sair à rua, vai colocar seu material aqui. Seu uniforme, né? Seu uniforme, né? Tá bisurado aí. Tranquilão. Vamos mandar pra vocês farda, lisa, padrão, pô, padrão sensacional essa farda aqui, hein, Rúlio? Isso aí é farda padrão, alunos, primeiros colocados aí na SPSEX, né? Com certeza. Material de excelência e qualidade. Lá do polo dos artigos militares de Minas Gerais, né? Já com os velcros aqui todos... Tudo já bisurado. Todos colocados. Pros novos alunos aí. Eu gostei dessa camisa aqui que a gente vai mandar. Como que é o nome dessa tecnologia, Rúlio? Essa é a camisa trilobal. Trilobal? Teu tempo tinha isso, não, né? Não, meu tempo era algodão. Essa aí é nova, né? Uma camisa aí mais leve, mais aliviada, né? Tecido furadinho, respirável, muito bonito e aguenta muita lavagem também. Bizu! Cinto já com a fivela aqui bisurada, tá? Vamos mandar pra vocês também coturno. Um coturnão pé preto, bisurado, extra leve. Pé preto. Pra você sem zíper, né? Sem zíper. O aluno não pode ser muito bisurado também, não. Nem tanto. Já aqui, ó. A gente já tem as bombachas pra você. Esse equipamentozinho aqui pra você colocar no seu armário, né? Então, o guerreiro prende na porta do armário, né, Rúlio? Isso aqui é o bizu, né? Camarada pra ganhar seu FO positivo na organização do armário. Coloca na porta, colocar suas meias, né? Seu material aí de anotação. Por causa dos materiais. É, é isso aí mesmo. Isso aqui é o bizu do aluno. Isso aqui é pra vida, na verdade. Isso aqui é pra vida. Isso aqui você vai colocar dentro da porta do seu armário, entendeu? Bisurado aí pra você. Ô, Rúlio, eu lembrei aqui que a gente esqueceu de apresentar esse combatente que tá aí atrás. Ah, é? Isso aqui é o... Como que é o nome dele aí? É o Everson. Everson. Então, pô, o Everson tá aqui, né? Desculpa aí, Everson. A gente nem falou com ele. Esqueceu de te apresentar aí pro pessoal. Beleza? Tá aqui fazendo a segurança, a vigilância aproximada aqui do material. Ó, vamos mandar também pra vocês, né? Meia branca, meia branca, meia verde, tá? Tá um kit completo. Isso aqui também é outro bizu sensacional, que é a toalha... Toalha mágica. Toalha mágica. Isso aí safo-sanhaço, viu, Thiagão? Safo-sanhaço. Que é o quê? É uma toalha, tá? Que o pessoal usa muito pra lavar carro, né? Isso. Essa toalha aqui que acontece. Você se enxuga com ela, depois você torce ela e pronto. Guardou, tá pronta pra usar de novo. Então é muito comum o militar levar pro campo, né? Pra utilizar aí, inclusive no dia a dia mesmo. Porque é uma toalha bem prática, né? Então é melhor do que levar aquele tecido grande, né? Que é o maior do que levar a toalha compacta aí, né? Exatamente. Já vamos mandar pra vocês. Ó, sem pressão nenhuma, eu já vou mandar pra você o seu... Aqui, ó. Infantaria, tá? Pra você colocar aqui já na sua farda. Então, sem pressão nenhuma. Você já vai receber o brevezinho aí da infantaria. Por acaso, né? Por acaso, né? Você já tem várias opções, mas a infantaria já tá indo pra você. Você vai receber também brevê do curso básico paraquedista e o brevê do curso de ganhar na selva pra você guardar aí, né? E lá na frente você vai ter a oportunidade de queimar seu pé preto e de deixar de ser um homem comum, né? Então, mandando pra você também, brevezinho do Brasil, bandeira do Brasil, o que mais? Lá, Thiago, a gente montou aqui um fardo aberto, bisurado também pro pessoal, né? Um suspensório aqui de bolso, que pra muito tempo de uso, né? Um material muito resistente, muito confortável, onde a aluna poder tirar seu serviço lá, serviço, é campo. Então a gente montou aqui o suspensório, cinto. E lembrando que esse suspensório aqui é o bisurado, que ele não tem aqueles ferrinhos que machucam o guerreiro, tá? Então já vai aqui, ó, com o velamezinho bisurado pra você. Então, suspensório, cinto, bisurado pra você, porta cantil. Tudo que há de melhor no mercado atualmente, viu? Tudo que há de melhor. Velame. Sem ferro. Confortável pro aluno. Porta carregador. Porta carregador também. Tudo bem bisurado, sem ferragem, tudo no velcro, pra garantir o conforto. E aí, a durabilidade do material pro militar. Porque durante a sua formação, você vai receber esses materiais. Só que, como eu já falei pra vocês em alguns vídeos, o material que você recebe da cadeia de suprimento nem sempre tem uma qualidade tão boa. Então a gente tá enviando pra você um material que com certeza vai durar muito tempo aí junto com você, tá? E alguns kits do Elite 1000, né? Aquela canequinha bisurada, que você sempre me vê usando nas lives. Certeza. Pro aluno comemorar a aprovação, né? Pro aluno comemorar a aprovação, bebendo água, né? Água, sim. Água, água, água. Semanas aí, né? Toquinha do Elite 1000, que esse combatente tá usando aqui, pra você usar aí nos dias frios de Campinas, que faz um frio da Bobônica. Aquele frio da desgraça, né? Frio da desgraça, então pra você bisurar aí. E também o bonezinho do Elite 1000 pra você. Beleza? Então, kit bisurado, hein, Rúber? Bisurado, hein, pessoal? Escolhemos aqui o melhor material que a gente tinha na loja, sim, que a gente achou que fosse importante realmente pro ingresso nas Forças Armadas, né? Alguns materiais essenciais. Com certeza o guerreiro aí vai safar o sonhado, vai vibrar muito quando receber o material. E a gente não falou, ó, do protetor de relógio também, que inclusive eu tô usando e eu lembrei, porque meu relógio acabou de vibrar. Então, ó, protetor de relógiozinho bisurado, pra você usar no campo, tá indo aí pra você também, né? Então, fica aqui o nosso, mais uma vez, a gente parabeniza aí os nossos alunos que foram aprovados, tá? Não somente os alunos que ficaram aí nas primeiras colocações, né? O 01, o 02, a 05. O nosso aluno aqui, nosso orgulho, o Vitor aqui de Boa Vista também, vai receber um kit desse aqui. Mas todos os outros alunos que foram aprovados e também você que ainda não foi aprovado, mas se Deus quiser vai conseguir alcançar a sua aprovação nos próximos anos. É só você continuar focado no papiro, beleza? Então, kit bisurado. Ó, não deixa de seguir também aí o Instagram da Fronteira Artigos Militares. A gente vai colocar aqui no vídeo, na descrição, o link pra você acessar, tá? E melhor do que isso, né, Rúvia? Só se a gente fosse lá fazer pra eles, né? Só se a gente fosse lá e fizesse o concurso pra você, né? E fosse lá e se formasse pra você. Então, material bisurado pra que você vai receber aí na sua casa. Um abraço, fica com Deus. Fé na missão, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.